Estamos de volta com o TVC Agora e eu quero te perguntar, você já mandou mensagem lá no nosso WhatsApp? Já mandou a palavra-chave calor? Pois é, tem um par de ingressos do Aqualinda pra você, que será sorteado hoje ainda, daqui a pouquinho, no final do TVC Agora. Então não perde tempo, já manda lá calor para o 3509-7500, 3509-7500, boa sorte. Já pensou concorrer aí, ganhar um par de ingressos? Vai você, uma pessoa que você gosta, participa, não perde tempo não, tá calor e tá propício e perfeito pra você ir lá conhecer o Aqualinda. Gente, ó, no domingo, no último domingo, né, foi a segunda corrida do Papeleiro. Apesar do calorão, o público compareceu e fez bonito. Acompanhe. Esporte e saúde, a qualidade de vida e a TVC tá aqui na segunda corrida do Papeleiro. Eu só tô correndo as contas dos boletos cobrador. Bora! A segunda corrida do Papeleiro foi uma festa do atletismo, da saúde e da qualidade de vida. Atletas, amadores e profissionais de todas as idades e cidades da região prestigiaram o evento. Mas para que o evento fosse um sucesso, foi necessário muito trabalho e organização para a realização do evento, como conta Júlio Miranda, diretor do City Trail. Júlio, faltam poucos instantes. A emoção do evento produzido, todo mundo ali já preparado para a largada. Já tô até arrepiado, olha só. Já teve um aquecimento, tá um evento muito bonito. É bom ver, assim, depois de tanto trabalho, né, ver um evento tão bonito e a galera aí já louca para correr. Bruno Magalhães é consultor de RH da Suzano e fala sobre a importância do evento em homenagem ao Dia do Papeleiro. É uma satisfação imensa, né, a Suzano tem um programa Faz Bem, é um programa que promove a qualidade de vida, né, e a prática de esporte, ela é fundamental, né, para a gente ter uma boa qualidade de vida. Então, parabenizar os papeleiros, aí o Almir e toda a diretoria pelo evento. A empresária Márcia Carli também foi uma das patrocinadoras e expositores do evento. E nos conta da importância da escolha de roupas adequadas, específicas, para os exercícios físicos. Fundamental. Não tem como a pele suportar, num calor de Três Lagoas, uma roupa que não seja adequada, uma roupa realmente fitness, né. A corrida, ela exige um dry fit, um tecido que dê uma respiração para a pele, né, porque senão você ocasiona outros problemas, né. A pele não suporta, ela não respira, ela asse, ela queima. Não, não pode. O empresário Clodoaldo da Clodoaldo Veículos, além de patrocinar o evento, também foi um dos competidores. Pessoal, mega evento, show de bola, acabei a prova agora. Um sucesso, mais um ano, e a gente presente aí as lojas Clodoaldo Veículos no evento. Mas o melhor de tudo isso é a saúde, aumentou o número de inscritos, de participantes, a galera está se cuidando. E é isso aí, o conselho que eu dou para você. Bora se mexer que ainda dá tempo. Venha correr com a gente. Obrigado. E o primeiro lugar dos 5 quilômetros foi para o atleta Marcos Hidalgo, que veio de Mirandópolis para concorrer. E conta o peso que essa medalha traz do primeiro lugar da prova dos 5 quilômetros. Ah, representa demais. Representa incentivo ao esporte, tanto não só aqui como na minha cidade também, que a gente está começando um trabalho lá de assessoria de corrida. Você é de onde? De Mirandópolis, Estado de São Paulo. Apesar que hoje o calorzinho deu uma judiada, mas a gente fez presença aqui para apoiar também a cidade, o sindicato também, porque a gente gosta de evento. A gente precisa de evento, tem que valorizar quem procura a atividade física. E quem subiu no pódio no primeiro lugar dos 10 quilômetros foi o atleta três-lagoense Mazola. E nós estávamos lá na linha de chegada para comemorar junto com ele. Wilson Bolt da nossa região, seu nome? Bom dia a todos. É isso aí, galera. Bom tempo. 35, 49, 90. 35, é, 34, 36. Vamos me hidratando aí. Primeiro lugar dos 10 quilômetros, acabou de chegar. Está aqui se hidratando. Esse som abrasador. 35 pontos alguma coisa. Você é daqui mesmo? Sou daqui de Três Lagoas. Para quem me conhece, sou o Mazola, né? Quem não me conhece é a Lucimar. É. Mas é a Lucimar Mazola. E é isso daí, cara. É muito prazeroso. Hoje, se a gente, se eu me dediquei o máximo aqui, é porque a gente sabe de tudo o que envolve o evento. E isso é para incentivar toda essa galera, né? Você olha aqui, eu vejo minha esposa. Um motivo de muita emoção para mim. Aí eu olho ali, eu vejo seu Messias. Também o veinho que está vindo nos 10 ali, seu Messias aqui, ó. Olha seu Messias. Vem cá, seu Messias. Vem cá, seu Messias. Vem cá, seu Messias. Não, obrigado. Eu não tenho como eu falar... Não tem como falar da corrida sem falar dessas pessoas. Porque quando eu iniciei, são pessoas que a gente tem referência. Mas é parabenizar a todos que estão participando do evento. E vocês também, que vêm dar essa importância para o evento. Isso aqui não é só a gente se dedica, corre o risco de passar mal, mas tem todo um aparato médico. Mas é qualidade de vida, gente. Eu acho que pior eu passo nos meus treinos. Aqui é... Eu falo que domingo é dia de diversão. É onde eu me divirto. Que maravilha. Parabéns, Mazola. Obrigado. E é o seguinte, como que o senhor se sente em ouvir essas palavras do Mazola em primeiro lugar hoje aqui? Olha, para mim é um orgulho esses meninos, tá? Nesse... Aonde eles chegaram? Porque eu estou fazendo 73 anos. Quando eu comecei a correr, eles ainda não corriam. Hoje estão todos correndo, fazendo bons resultados, trazendo troféu para a Três Lagoas. E isso aí que a gente se orgulha. Eu me orgulho pela minha saúde, porque eu com 73 anos estou correndo. O atleta Luiz Lucas, o Piauí, nos conta como surgiu a sua paixão pela corrida. Mas eu, cara, sempre eu assistia maratona lá no Piauí, tipo assim, a partir dos anos 94, 95, foi quando colocou energia lá, a gente... Aí eu ficava vendo os caras correr lá, aquele tanto de quilometragem, mas eu achei que era impossível. Falei rápido. Aí depois eu saí no mundo, passei em São Paulo, aí comecei a correr lá devagarzinho. Aí vinha para a Três Lagoas, aí não corria não, ficava de boa. Fiquei parado aí, saí da firma, fiquei por aqui. Aí comecei a caminhar devagarzinho, e depois fui começando a trotar, e fui conhecendo a galera, daí pronto, animei. Aí eu comecei a correr aí 500, 600 metros, depois queria aumentar, fazia 5, 10. Consegui correr até 30 direto, sem parar. Mas eu, tipo assim, hoje, eu me arrependo, tipo assim, tem uma coisa que eu me arrependo, é do que eu não fiz, tipo assim, na parte do esporte. Sim, sim. Porque até que começou a acontecer, meu, eu sofri para bastante, e eu acho que eu não fosse das corridas do esporte, não sei se alguma atividade, eu tinha sofrido bem mais, creio eu. E daí, sem contar a ajuda do... Não vou citar o nome, mas o pessoal das corridas aí, meu, assim, me ajudou demais. E aí, a mensagem que você deixa para a nossa audiência, que de repente tem alguma desculpa ali para não correr, para não cuidar da saúde, de repente, o sedentarismo, que a gente sempre tem uma desculpa para cada coisa, né? Qual que é o recado que você deixa para a nossa audiência? Ah, velho, E aí, cara, eu sou ruim para falar, então vou tentar... Ah, acho que, tipo assim, tem que gostar, né? Às vezes a pessoa pode não gostar de fazer uma caminhada, uma corrida, mas faz uma academia, faz... Hoje tem bastante academia aqui, crossfit, o pessoal faz tudo. Mas, galera, vamos tirar um tempinho aí, eu acho que uns 30 minutos, uns 30 minutos por semana, e vai na Lagoa, no Quartel, é para não ser moral, faz uma atividade, porque só faz bem para a saúde. Você só conhece a gente do bem, cara, só a gente do bem. Prova finalizada. O que fica é a sensação de dever cumprido, e mais uma homenagem ao papeleiro realizada, como destaca o presidente do Cititrel, Almir Morgão. A gente é muito legal, muito bom, nossa, ficou muito excelente, todo mundo está de parabéns, quem organizou, quem ajudou, e os corredores também, porque com esse calor, não foi fácil eles completarem, não. Mas a gente está muito satisfeito, e se Deus quiser, no próximo ano, vamos fazer a terceira corrida, né? Sem dúvidas. E uma data muito importante, né? Sim, a gente está desenvolvendo por causa do dia 20 de setembro, que era o dia do papeleiro, né? Então a gente, como o dia 20 caiu o dia de semana, então aí a gente postergou para o dia 24, que é hoje. E seu nome, parabéns a todos os papeleiros. Parabéns para todos os papeleiros, obrigado também por você estar fazendo essa cobertura com a gente, e parabéns para todo mundo, né? Graças a Deus, deu tudo certo, e próximo ano estaremos juntos de novo. Parabéns para o evento de sucesso. Obrigado.